Esse é o estande das Nações Unidas, United Nations Industrial Development Organization. Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Provavelmente é pelo Guangxi, pelo relacionamento que possuem aqui com a China. Essa é uma feira que a China preza muito. Siga o canal, compartilhe esse vídeo com alguém, vai ajudar muito. É mais uma estratégia política aqui, de ter a presença aqui nessa feira para homenagear. Mas não tem produtos e que eu saiba, não existe uma empresa por trás disso vendendo produtos. É mais a presença da instituição. Da mesma forma, está aqui o estande da World Trade Organization, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Também é um estande para mostrar a presença ali, mostrar anual, mostrar a importância. Esse aqui está tocando um vídeo ali de alguma cerimônia da OMC. Basicamente, eles estão mostrando aqui para os visitantes que essa organização existe. Tem alguns folders aqui, alguns catálogos. Aqui mostra o site, algumas informações. Provavelmente a OMC, Nações Unidas e outras instituições de peso transnacionais, multinacionais, elas estão aqui para marcar a presença. Mostrar que existem, os visitantes que conhecerem, e provavelmente para agradar ali na cooperação, na relação com a China. mostrar, homenagear o evento aqui, a feira. Eu nunca vi estande deles em outras feiras aqui na China, eles estão presentes nessa. É para mostrar a importância dessa feira.